E aí galera, beleza? Aqui é a Abner falando e hoje trago para vocês mais um vídeo de Hearthstone. Dessa vez, vamos ver qual é o desafio da semana aqui na Contenda da Taverna. Troque histórias com outros metamorfos na convenção de metamorfos da taverna. Escolha uma classe, nós vamos encher seu deck com metamorfos e feitiços. Então galera, eu acho, sinceramente, que para essa Contenda da Taverna, o melhor seria Mago ou Sacerdote, né? Mas eu acho que o Sacer vai fazer mais efeito aqui. Então, vamos ver como é que vai ser. Provavelmente vai ser quase que nem estilo desafio portais estáveis, né? Só que obviamente agora é a criatura que se modifica a todo turno. Vamos ver, cara. Eu gosto desse tipo de Contenda aí que é elemento surpresa e não montagem de decks em si. Eu só não sei que tipo de feitiço que pode vir para o Sacerdote, né? Eu vou trocá-los em busca de algum feitiço, né? Já que a gente sabe que a maior parte do nosso deck é formado por metamorfos Zeros. Ok, Nova Sagrada, mais ou menos. Ah, já começa? Violento. Ai, cara. Não tenho nada que seja o suficiente. Estranho, cara. Por que eu já comecei com três cristais? Não sei. Com dois, na verdade. Acho que é alguma coisa intencional. Eu não ia largar isso aqui por largar, né? Não vale a pena. Largar ele no estado natural. Então, para quem não conhece, né? A cada turno que esse cara estiver em sua mão, transforma em um Lakaio Aleatório. É só isso. Ok. Vamos ver que tipo... Caraca, mano. Tamo com azar, hein? Só vem custo alto. Daqui a ver o próximo turno, vai vir tudo custo baixo, né? Ainda bem que bruxo não é um deck de segredos, né? Não tem segredos para jogar. Senão, eu estava lascado. Ah, e nenhuma criatura ia me ajudar, mesmo se eu custo cinco aqui. Vamos ver, cara. Vamos fazer negócio. Ok. Oh, kabum, cara. Pena não conseguir... Se eu largar isso aqui... Preciso pensar... Eu acho que vai ser o mais efetivo possível. Efetivo possível. Ai, kabum. Pena que não vai... Cara, saudade de jogar um kabum, cara. Acho que eu tenho que voltar a jogar um pouco aí o modo selvagem. Kabum era alegria quando vinha na mão, né? Não se preocupem, meus sabores. Ah, que azar, cara. O cara conseguiu com investido ainda. Mas enfim, Nova Sagrada dá conta disso aí até. Bom mesmo seria se ele não quisesse trocar. Porque aí, né? Nova Sagrada aí ajudava a limpar um pouco as coisas. Bom que tem aqui fogo sagrado também. Pode ajudar bastante. Cria Denisoff, né? Vai mudar tudo isso aqui de novo. Ok. Feliz o que era esperado. Tá. Não tá de todo ruim. Ah, o que que veio aqui? Olha a Viana, cara. Provocar... Cara, daria pra baixar isso aqui e isso. Sinceramente. Opa! Eu quebrei um diamante! Que bom, meu katum tem que provocar. Se eu tivesse um katum, né, cara? Eu baixei o piromante em razão disso aqui, ó. Ou disso também, enfim. Isso aqui pode ajudar a limpar a board, né? Combando com o piromante. Ou ele vai ter que usar algum feitiço também pra remover esse carinha 1-4 aí. Ok. Não vai ter efeito, né? Porque as cartas vão ser valores iguais. Tomara que ele enche a mesa. É um fator a mais aí pra facilitar a limpeza de mesa, né? Mas acho que seja meio improvável. Eu quero ver o outro! Ih, rapaz. Se os feitiços causarem dano... Tá. Estou pensando. Aqui acho que ainda vale mais a... A limpeza de board, cara. Tá, 50% tacar o inimigo errado. Hum... Isso aqui não limpa também, cara. Isso aqui... Não vai ser efetivo. Tá. Vai ser isso aqui mesmo. Vou trocar aqui. Porque meu receio é que... O cara acabe usando o feitiço pra remover o piromante. E aí o cara teria... 10 de dano na mesa, né? Então, dessa forma, evito de levar um dano forte. Ai, de novo... Furo dos ventos, cara. Sempre que eu trocar e receber dano, destruo. Ok. Enfim, nada... Dei muito bom até o momento. Isso aqui... Cara, eu tô com cartas boas na mão, mas... Nada que combe muito bem, hein. Aqui não é a clareira da lua. A terra serve a mim. Ok. O cara tá virado um gruido agora. Oh, tá difícil, hein, mano. Nossa, a Vianna ia combar muito bem, cara. Se tivesse 10 emana, eu baixava um gigante. Estúpido. Aproveite e pense bem o que fez. Vamos ver aquele lendário aqui, bem? Não tenho tempo para brincadeiras. Ótimo, as urbanas. O Silvanas é muito bom, cara. Tá pergunto a mesa inteira, é válido, hein. Ô, louco. Só falta o cara ter dano para acertar ele. Ah, que encrenca, cara. Se você tiver um lacar com 5 ou mais ataques, tá? Não é o caso. O Labarista terrível aqui nesse caso. Ok. Se você tiver um lacar com dano mágico, ganha mais 2. Eita, mas só a cara tá ruim. Sempre equivocar um mecanóide. Não é mecanóide nenhum. O Labarista também não vai ser legal. Aqui, restaura... Cara, só tem coisa de restaura a vida. Esse que é o problema. Acho que eu vou. Que rápido. Fácil para a vida, tô cheio, velho. Tô já nisso mesmo. Não vale a pena descartar... Ou melhor, jogar essas cartas porque... O cara troca muito fácil. Ok, agora ele vai comprar a carta e... Ah, esse é o problema. Vai fazer o poder dele de graça. Isso vai ser um problema. Sempre que você lançar um feitiço com costume de mana, adicione um mecanóide aleatório. Escudo. Tá, eu tenho algumas opções boas aqui agora. Acho que dá pra... Vou trocar aqui, obviamente. Daria pra... Baixar aqui. Mais esse, de repente. Aqui é interessante. Cara, eu vou baixar tudo. Vou tentar pressionar um pouco aí, cara. Espero, sinceramente, que o cara não tenha uma remoção em massa, né? Isso me preocupa um pouco. É, eu já ouvi ele puxando essa carta, que é essa coisa que ele tinha... Não. Não, achei que fosse algum feitiço. Oh... Ah, ok, entendi. Fiquei pensando pra que ele tinha sacrificado a criatura dele. Restauro 3 de vida... Oh, isso aqui é muito bom. Testemunhe o poder da agricultura. Boa, maluco. Vamos combar essas paradas aqui. Isso aqui... Isso aqui... É, mais ou menos. Mais ou menos. Nossa, cruzando de agosto. Só vi o tempo que eu não vi isso aí também. Tá ok. Nossa, olha que eu vi que tô com bloqueios aqui. Ai, cara. Poderia pegar a Grã Cruzada aqui, que seria interessante, né? Preciso pensar... Posso matar isso aí também, né? Ah, mas não era tão efetivo assim, como eu gostaria. Poderia baixar a Favela também aqui. Estou pensando... Um quarto... Dá pra baixar as duas. Tem que tirar isso aqui, fato. Deve ter que desligir rápido. Desperar a vida aqui. Ah, não. Essa não. Não, eu vou deixar por isso mesmo. Três, seis, sete, oito, tá. Nortei esse fone da alma. Tá, uma delas é moeda aqui. Ok, vamos baixar a favela aqui agora. Vamos baixar, é, tá, interessante. Sempre que você controlar um pirato, sua arma serve na... Cara, eu vou ter que largar essa favelinha. Preciso pensar. O problema é que morre muito fácil. Ela devia ter trocado, na verdade. Ah, não, essa não! Bandaria, feira nossa! Vou riscar um pouco, cara. E... Vamos ver como é que ele vai fazer, hein. Só um barra sete tem que vir a calhar, cara. Ah, ele é farion, cara. Por isso que eu guardei a palavra sombria morte. Tá. Isso morre, a gente já sabe. Aí, troco aqui. Troco aqui. Troco aqui. Ahn... Aqui não é a clareira da lua. Vamos recuperar a vida, será, desses bichos? Ahem. Ahn... Ahn... Isso ataca. Ahn... Isso ataca. Ahn... Não, essa não! Isso eu vou matar, já. Aí, o que eu poderia fazer? Três, seis. Já tenho seis aqui, né? Eu preciso decidir rápido. Acho que tá de boa. Beleza. Partida lenta, cara. Vai a fadiga isso aqui. Sei lá, eu só imagino o cara usando um Doom agora, sei lá, um Asa da Morte. Isso aí, galera. Ganhamos a assistência, né? É assim que o sacerdote ganha. Ok, tiramos o Doom 30. Liberando esse Espírito Divino Dourado e mais um pacotinho que eu vou abrir nos próximos episódios aí nos Open Packs, como vocês já bem sabem, né? Então é isso, galera. Espero ter gostado desse episódio. Não esquece de deixar sua avaliação aí embaixo também. Deixe nos comentários qual foi a classe que você utilizou pra ganhar esse desafio. Tá ok, galera? Vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.